Jornal do Meio Dia O doutor responsável pelas investigações garante que tem provas suficientes para pedir a condenação de todos os envolvidos. As provas existem e elas já são consistentes e convincentes. O que nós temos feito depois da implementação da prisão é melhorar essa prova. O que significa dizer que aquilo que já era bom está sendo melhor. Neste vídeo, este homem de camiseta branca e boné aparece saindo de uma pastelaria de Blumenau acompanhado de alguns familiares. Segundo as investigações, ele é um detento do presídio e um agente penitenciário que não aparece no vídeo estava lhe aguardando do lado de fora. Nesta outra imagem, a esposa de um detento entrega para um agente que estava em um carro uma sacola carregada de celulares. Os dois foram presos. No presídio regional de Blumenau, a coisa era escancarada, segundo o Ministério Público. As pessoas faziam parte de um grande esquema de favorecimento de regalias para os detentos, como por exemplo, facilitação de fugas e até a entrada de celulares e drogas. Como nesta interceptação telefônica, onde um agente prisional negocia com uma pessoa não identificada a entrada de cinco quilos de maconha. É oitocentos contos. Oitocentos contos. Milão. Tipo assim, dá pra nós fazer um geninho, metade tenho e metade meia. E aqui tem muito mais procura do seu peça, então dá pra gente ganhar um dinheirinho. Essas coisinhas aí que vai vindo aí, eu vou negociando e vou lançando a moedinha pra mim, entendeu? Daí o que foi passado, ele vai passar pra ti, entendeu? Beleza, hein? O que tu quiser ir mandando aí, eu vou negociando aí e nós vamos acertando aqui, velho. Conforme eu vou negociando aqui, eu já vou te lançando aí a tua parte. A segunda fase da operação regalia, realizada no início deste mês, resultou no cumprimento de vinte e sete mandados de busca e apreensão em dez cidades de Santa Catarina. Trinta e oito pessoas permanecem presas. Algumas delas tiveram o pedido de liberdade negado pela justiça. Dos quatorze agentes penitenciários presos, um está foragido. Sérgio Dias teve a prisão preventiva decretada e ainda não foi localizado. Enquanto isso, novos depoimentos estão sendo coletados tanto pela DEIC como pelo Ministério Público. Todos estão sendo anexados ao processo. Tendo dinheiro se conseguia tudo. Quer dizer, não só regalias para trabalhar em alguns lugares sem, às vezes, sequer trabalhar, mas a entrada de celulares, de fumo, de droga, saídas para churrascarias, para parcelarias, para visitar familiares, namoradas, carteiras para a entrada de prostitutas. Verdadeiramente, o presídio regional naquela época era um comércio em que se fazia de tudo. Primeiramente, a gente sabe que os momentos são consistentes, de que, enfim, a denúncia foi feita de maneira adequada e que toda a prova que foi produzida dá respaldo à acusação e tomara que ela, ao final, se confirme para que essas pessoas sejam condenadas. Sabe que eu sou um cara certo dos meus negócios? Eu tenho uma ideia seguinte, de a gente fazer um negócio certinho para continuar trabalhando sempre. E aqui é bom que dá para ganhar um dinheiro. É a operação regalia. O processo continua, a expectativa é no início do ano que vem, quem sabe já saia a sentença aí junto ao Poder Judiciário.